Fala Fifeiro, fala Fifeira, Rede Game na área, trazendo mais um vídeo pra vocês no nosso canal e eu sei, eu sei, antemão já vou pedindo desculpa, estamos sumidos aqui do nosso canal mas a gente vai tentar trazer uma quantidade maior de conteúdos aí pra vocês do Fifinha, beleza? então pra dar aquela moral não esquece, já deixa o like no vídeo, já faz a sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito, pra fortalecer o nosso trabalho e a gente continuar trazendo um trabalho bacana pra vocês aqui, beleza? então, hoje rapaziada, vídeozinho rapidez, sem enrolação, mostrar pra vocês uma jogadinha ensaiada do escanteio muito bacana, muito boa de fazer, de antemão já aviso, não é jogada bugada, não é aquela jogada do começo desse FIFA horrorosa que você tocava e cruzava no segundo pau e não tinha o que fazer na marcação, beleza? mas é uma jogadinha ensaiada muito boa, que aí vocês podem estar agregando aí a gameplay de vocês, beleza? então enquanto eu explico pra vocês, eu vou deixar um replayzinho passando de um vídeo, de um golzinho que a gente fez dessa forma e vou tentar explicar aí pra vocês como que funciona, valeu? então bora lá! então rapaz, aqui ó, escanteio, jogadinha simples, tá? normalmente muito boa pra você utilizar com aquela galera que mexe o goleiro se você cobrar escanteio na área ali, normalmente o goleiro vai pegar então é uma jogada bem simples, mas aí você vai dar uma treinada pra você aprender a fazer o que é que você vai fazer? você vai jogar a bola no segundo pau, né? aí você pode fazer de duas opções você pode fazer a mira normal ali do escanteio e cruzar ali, é... fraquinho, né? pra ir aquele balão, aquela bola mais alta né? e muito rasante pro goleiro não pegar e aí você vai fazer o que? você vai ativar o player lock se você não sabe utilizar o player lock eu vou deixar o link aqui, ó o giftzinho de um vídeo onde a gente ensina, tá? que é a novidade do FIFA 21 que ainda tá nesse FIFA também você pode conferir lá como é que faz você vai ativar o player lock você vai passar a seta pra algum jogador que esteja no meio da área e vai pedir a bola e ele vai devolver pra você e você vai fazer o gol nessa jogada ensaiada bem bacana, tá? como eu disse, não é uma jogada bugada é uma jogada ensaiada que dá pra você agregar na gameplay que aí seu adversário não vai saber muito bem o que fazer com o goleiro ali se tira o goleiro, se não tira e aí você pode mexer com a cabeça dele de repente cobrar esse escanteio no primeiro pau ali pra tentar o cabeceio cobra no segundo pau se ele tirar o goleiro beleza? como eu prometi, rapaziada vídeozinho curto, tá? dá pra entender dá pra treinar dá pra fazer gols dessa forma então vai lá, dá sua treinada gostou do vídeo? gostou da ideia? gostou da dicasinha aí pra sua gameplay? mete o like aí no vídeo dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal pra mais dicas e é isso aquele abraço fui! tchau! 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 Obrigado.